Nosso tema de hoje é o mundo do audiovisual, especialmente a televisão, e as formas como ele pode ser utilizado para promover a cultura afro-brasileira e combater o racismo. E também como veículo para mostrar à sociedade o talento, as ideias e a produção de pessoas e grupos que contribuem para a criação e a renovação das várias expressões dessa cultura. Ele tem 77 anos, 60 dos quais dedicados ao samba. Estamos falando do Zé Flores de Jesus, o Zé Quete, a voz do morro. Eu sou o samba, a voz do morro, sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tem o valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Zé Quete, de onde vem esse nome, Zé Quete? É de quietinho mesmo? Eu era muito sossegado, muito quieto, falava muito pouco, até hoje eu falo pouco. Daí, Zé Quetinho, Zé Quetinho, acabou o Zé Quete e ficou, né? Fez sucesso até hoje, Zé Quete. Que homenagem você não recebeu, que gostaria de receber? De vocês, meus amigos, meus companheiros, meus colegas. Sabe, a gente está aí querendo receber mais, quanto mais melhor. No entanto, é preciso cantar. O Teatro Opinião era referência da época. No início dos anos 70, fez grande sucesso com Máscara Negra. Depois disso, continuou compondo, participando dos shows e fazendo amigos. Já passou, né? Já passaram os tempos e eu estou em outra agora. Estou em outra. Está em qual? Nas mulheres, pô. Com as mulheres. Não está rindo, né? Nosso convidado de hoje é jornalista, escritor e produtor cultural. Como tal, foi um dos produtores, na então TV Educativa do Rio de Janeiro, do primeiro núcleo de cultura afro-brasileira de nossa televisão, dirigido por Fátima Vilas Boas. Entre suas produções, destaca-se o Aô Dudu, Pele Negra em Orubá, primeiro programa com essa temática no Brasil. Depois disso, foi responsável pelo Afro Talk Video, realizado no Museu da República, por onde passaram grandes nomes como Helena Teodoro, Muniz Sodré, Ney Lopes e Marília Barbosa, entre muitos outros. E atualmente, esse programa prossegue com o nome de República do Samba, tendo recebido Walter Afayat, Moacir Luz e Aldir Blanc, infelizmente falecido recentemente. Vamos conversar com o pesquisador, jornalista, escritor e produtor cultural Mauro Viana. Mauro, é um grande prazer para nós recebê-lo aqui. Nós que o conhecemos pessoalmente, acompanhamos esse seu trabalho, valorizamos muito o que você tem feito. Agora, gostaria de saber, para a gente começar a nossa conversa, como é que o jornalismo entrou na sua vida? Eu não sei se é bom, boa noite, boa tarde ou bom dia. De qualquer maneira, antes de mais nada, preciso agradecer a você, Medeiros, ao Filó e à Kutner, pelo convite. Um dos primeiros convites que reconhecem a nossa trajetória. Muito obrigado por isso, isso é muito importante. e, nesse sentido, estou muito feliz. O jornalismo entrou... É muito interessante e engraçado esse tipo de pergunta e de resposta, porque minha mãe sempre dizia você nasceu às 8 horas e 25 minutos, na hora do repórter Eress. Não, na hora... Alô, alô, repórter Eress, alô! Aí, depois de algum tempo, não entendia muito, assim, não entendia muito na sequência normal, da vida, no dia. Na escola básica, fundamental, eu era um cara muito bom em redação. Com 8 anos, eu tirava sempre o primeiro lugar e eu não entendia bem isso. Também não valorizava muito, entendeu, assim, em primeiro lugar, 100, 100, 100, aí jogava do lado e pronto. Era natural, né? Era natural, você não se preocupava com isso, saía de você. É, nunca entendia, assim, que eu escrevia, como hoje as pessoas falam, fulano escreve, fulano... Eu nem que entendia como tem... Então, assim, era muito natural. Só que é aquela coisa muito natural, como beber água. E nunca estudei nada especificamente. Depois... Mas, perdão, você gostava de ler? Gostava muito, muito de ler e muito... Era muita conversa com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe e também com a minha avó. Então, essa era uma troca muito grande. E, depois dessas conversas, eu fazia alguma coisa escrita, sabe? Mas a minha cabeça funcionava assim. Quando eu crescer, eu vou ser alguma coisa, vou estudar alguma coisa, mas nunca inseri a literatura, ou o jornalismo, ou o ato de escrever em si. E, para mim, aquilo estava fora de mim, entende? Assim, fora de mim, não associei, não tive esse estímulo da família mesmo. Olha, ele escreve, de ninguém. Então, o jornalismo entrou na medida que eu vou desenvolvendo essa peça, esse caminho. Mas era muita coisa de... Eu lia muita revista na adolescência de música. Sim. E as pessoas eram meus ídolos, Tarek Sousa, Ana Maria Baiana, Ezequiel Neves. Eram os meus ídolos. Então, depois, eu passei a ler muito... Eu entendia de música, porque eu tinha amigos que trabalhavam em lojas de discos. E saiu o disco. Os discos, aí eles traziam a gente... E a gente decifrava o disco, quer dizer, devorava o disco capa contra capa e lia todos em cartes. Quais eram os seus intérpretes preferidos naquela época? Então, eram discos vinis e discos estrangeiros de artistas americanos e estrangeiros, negros. Então, o Ruth Thomas, que eu acho espetacular, tudo era um choque. E era um choque para a gente. O Ruth Thomas era um choque. O James Brown era outro. Toda vez era um choque. Era uma coisa que desorganizava a gente. A energia que aquela música transmitia. É. Isaac Hayes. Nossa, Isaac Hayes. Isso era como se o mundo estivesse acabando. Perry White. Então, até esse estrondo recou em mim, em pessoas que conheço até hoje. Esse impacto foi muito forte. Muito, muito, muito forte. E dos brasileiros, acho que a gente gostava muito do brasileiro, a me lembra muito bem, eram essas pessoas que também davam esse tipo de impacto aos artistas, como o Sexto Molhados, a Maria Alcina, o Grupo Terço, de Minas Gerais. Eram essas... Eram também o Moraes Moreira, com o grupo... Como é o nome do grupo? Novos Baianos. Eram aquele impacto assim, sabe? E depois, mais tarde, foi a banda Black Rio, né? A banda Black Rio. E aí a gente vai estudando também, vai aprendendo e estudando. Então, fui aprendendo e estudando. E, ao longo do caminho, surgiu... Eu trouxe até o livro que está aqui, o livro que me surpreendeu muito. Eu trabalhava, depois fui trabalhar na área administrativa, e aí fui trabalhar na área administrativa do Jornal do Brasil. Então, aquelas pessoas dentro do Jornal do Brasil, era outro susto, assim, que você vem de uma família, uma cultura católica, daqui dentro daquela organização, e aí tinham aquelas pessoas todas libertárias. Eu falei, nossa, eu quero ser esse negócio aí. Essa gente fala pra caramba, gesticula, e está sempre discutindo, sabe? E aí eu... E eu trabalhava no terceiro andar no Jornal do Brasil, na Avenida Brasil, e ia para a redação, fugia, daqui a pouco meu chefe ia me chamar. Depois da redação do Jornal do Brasil, surgiu a Rádio Cidade. Aí foi outro susto, outro impacto, outra desorganização. Foi assim como a primeira pessoa que eu conheci dentro da Rádio Cidade foi a Maria Jussá, que hoje dirige o Circo Voador. E ela sempre fala, eu conheci ele pequenininho, era que eu te vi, era nada esse garoto aqui, conheci ele, me perturbava, estava na rádio. E aí foi Maria Jussá, ele é quem era hoje, Sérgio Chapelein, e várias outras pessoas de locução, e eu pirava com aquilo, com aquela coisa da rádio, do equipamento, do cara botar a fita, de botar o CD, de fazer a chamada. E aí eu... Ah, eu esqueci. Quando eu tinha oito anos de idade, eu fui sozinho numa rádio, disse, eu quero trabalhar aí. Ah, esqueci disso. Aí o cara disse, você quer trabalhar aqui? Vai fazer o quê aqui? Falei, não, eu quero trabalhar aí nesse negócio aí, eu não sabia do que era. Aí ele falou assim, então você volta amanhã. Aí eu voltei no dia seguinte, ele me apresentou as pessoas dizendo, ele disse que quer trabalhar aqui. E ele chegou na hora, mas aí não avisei pai, mamãe, avó, ninguém, eu fui sozinho, oito anos de idade. Aí ele falou assim, você sabe fazer isso? E eu não sabia nem do que se tratava aquilo. Eram rolos de fitas, era gravador, não sabia. Mas eu gostava daquele ambiente, daquele negócio do estúdio. Sempre gostei desse negócio. E aí eu associava muito ao jornal, que quando eu nasci, veio a vinheta do jornal Repórter S, eu associava muito àquilo. Associava muito ao estúdio que eu adoro, ao Daíra Marzano, Rádio Cupi, sabe? E eu sempre me tive essa coisa assim. E eu ia nas rádios depois, eu descobri onde era Rádio Cupi, descobri onde a Rádio Tamor, onde a Rádio Mundial, ia pedir música. Mas eu não sabia que eu estava me encaminhando, sabe? Para essa profissão, não. Era só uma coisa de uma sedução, de um encantamento, na verdade. Era um encantamento, eu não sabia. Você, vou trabalhar nisso, vou ser jornalista, vou trabalhar. Não tinha isso, não. Encantamento. Eu queria ficar lá dentro, sabe? Eu queria ficar lá dentro, queria ver o microfone, queria ver o pessoal falar. Então, com a Jussá, isso se viabilizou, como ele aqui era hoje, se viabilizou. Dentro do Jornal do Brasil, eu vi um anúncio, não, eu vi um anúncio no Jornal, no próprio Jornal do Brasil, da faculdade L. Alonso. Eu falei, nossa, o jornalismo. Mas aí eu já estava influenciado pelaquele povo lá. Eu queria ser igual a eles, falar igual a eles. assim, falar não é no sentido de, sabe? De falar no sentido de me expressar, não. Mas era aquela loucura, aquela falação, aquela gargalhada, aquela gente maluca. Tudo que é maluca, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de coisa maluca, mas para mim não tem nada de maluca. Era muito, muito, muito de... Depois eu fui entender que não era nada de maluca. Era pessoas pensando. Eu fui associar isso. Era pensamento fluindo, rápido, correndo, sabe? E isso tudo sempre me encantou. Então, na Rádio Jornal do Brasil, na Rádio Jornal do Brasil, na Rádio Cidade, com a Jussar, e depois eu vi esse anúncio, fui direto lá para a faculdade, ele anuncia, fiz a minha inscrição e fiz as provas. mas eu não sabia nem do que se tratava. Eu sei que eu falei, eu vou fazer esse negócio aí, porque era influência de dentro do Jornal do Brasil. E nós vamos falar mais sobre esse negócio do qual você entrou, inclusive, como a questão racial se envolve nesse processo, no próximo bloco. Ah, tá bom. Tchau. 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 Tchau.